O Poder Judiciário do Espírito Santo se prepara para retomar as atividades presenciais de forma gradual. Na fase inicial, que começa no dia 12 de agosto, haverá apenas trabalho interno de magistrados, servidores, colaboradores, terceirizados e estagiários. Na fase intermediária, que começa no dia 24 de agosto, será permitido o atendimento mediante agendamento de membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados e outros profissionais. E na fase final, a partir do dia 28 de setembro, o atendimento ao público será ampliado, com a retomada dos prazos processuais, das audiências e a entrada dos juros dicionados de forma limitada, preferencialmente por agendamento. As portas se abrem aos poucos e, em cada fase, será preciso respeitar os protocolos sanitários e redobrar os cuidados para garantir a saúde de todos. Na recepção, haverá álcool em gel para higienizar as mãos e também será medida a temperatura corporal. O uso da máscara agora é obrigatório durante todo o expediente. Portas e janelas devem ficar abertas, para o ambiente ficar ventilado. Ao usar o banheiro, tampe o vaso para dar descarga e lave bem as mãos com água e sabão. Mesas, computadores, telefones, maçanetas, elevadores serão desinfetados com ainda mais frequência pela equipe da limpeza. Evite aglomerações. A distância mínima entre as pessoas deve ser de um metro e meio. Poder Judiciário do Espírito Santo. Juntos pela prevenção.